Mecânica, o universo da mecânica, o universo do ciclismo é muito masculino. Mas aqui eu não me senti em nenhum momento inferior aos meninos na aula. Pelo contrário, eu, mesmo o jeito que eles faziam, eu fazia também. Eu acho que eu me senti até mais segura, sabe? Poxa, eu consigo. Então eu vi várias mulheres aqui concluindo o curso também. Nossa, viu? Que bacana. Se elas conseguem, eu também consigo e a gente vai tornar o universo, não feminino, mas acessível ao público. Eu sou hoteleira de formação. Sempre tive, desde os meus 15 anos, eu trabalho com confeitaria. E aí eu deixei um pouquinho a minha formação de lado pra poder ser mãe. Ser hoteleira é doar-se o tempo todo e eu não estava conseguindo ser mãe, esposa, dona de casa também. E também o meu lado do empresário. Então eu optei por trabalhar na confeitaria, porque eu poderia estar próximo do meu filho, do meu marido, da minha casa. E aí agora, essa é a formação mecânica. Que também, né? Dá pra associar tudo. Meu marido me deu uma prova de Iron Bike. Um Iron Bike pra eu poder me superar. Porque eu estava sobrepeso. Na verdade, estava chegando uma obesidade. E aí ele me abriu o olho e falou, Ju, acho que tá na hora da gente mudar um pouquinho, né? E aí ele, olha, eu vou te dar uma prova. Vai lá, tem que treinar. Tinha seis semanas pra treinar. Aí eu fui, treinei as seis semanas, completei o Iron Bike e daí pra frente eu nunca mais falei. Eu tenho um projeto de empoderamento feminino. E hoje eu tô preparando um workshop pra as meninas, elas serem mais independentes. Porque como o número de ciclistas mulheres aumentou muito, e eu vejo que elas são muito dependentes ainda de, ou do marido, ou de levar numa mecânica. Então eu quero trabalhar, porque eu acho que eu consigo chegar numa linguagem mais fácil. E elas conseguem se comunicar melhor comigo. Então eu quero atingir esse público que eu vejo que tem essa dificuldade. E eu vejo que elas querem aprender. Muitas estão entrando no mountain bike, estão indo pra trilha, eu levo pra pedalar. E elas querem aprender. Então eu tô com o intuito de também passar o conhecimento que eu obtive aqui, passar pra elas de uma maneira mais simples, que elas consigam entender. Ela pode tudo que ela quiser. Ela pode estar atuando em qualquer mercado que ela desejar, só basta ela querer. Então é isso que eu vejo pro mercado, essa importância do mercado, sabe? De ponderamento, de que a mulher, ela consegue tudo.